Oi lá, pessoal. Tudo bem? Tudo certo? Aqui chegando aqui para mais um vídeo bom, pessoal, dessa vez aqui. Estamos aqui hoje, rapaziada, para ver se é melhor a gente roubar suprimentos para os nossos esquemas, né, do GTA 5 Online, do Motoclube, o Bunker, né, ou se é melhor a gente comprar. E tipo assim, esses testes aqui vão ser baseados no tempo que a gente leva para fazer cada uma dessas coisas, tá ligado? Olha o Zeno, que coisa mais bonita, mano, ó. Isso é doido, pena que ele é tudo lagado, mas vamos lá. Vou estar me dirigindo até o fliperama lá agora com as senhoras e senhores aí, ó. Nossa, véi, bichinho é bom. Ó, acabei de chegar aqui, rapaziada, e aqui vai ser o seguinte. Eu preciso ver se tem algum esquema meu que está precisando ser enchido, né, ser suprido com suprimentos. Olha só, vou abrir o Motoclube aqui, ó. Ai, vocês viram aí que eu estou com uma roupa diferente, véi, que eu estou mais normal hoje, tá ligado? Olha só, bem o Bunker aqui está sem suprimento algum, ó. Aqui, ó, tem que comprar totalmente, ó, aqui, ó, cadê a barra de suprimentos? Está em zero. Então vai ser o seguinte, rapaziada, agora eu vou começar a fazer as missões de suprimentos desse Bunker até a barrinha dele ficar no máximo aqui, ó, e eu já vou começar aqui, ó, e eu vou colocar um cronômetro na tela que vai gravar tudo isso daí, tá ligado? Aí a gente vai poder saber no final quanto tempo que levou. Então vamos lá, vamos começar isso daqui, ó, eu vou colocar o timer aqui do lado, ó, reabastecimento, eu vou apertar em roubar, mas peraí, já está passando segundos, eu vou apertar aqui e vamos começar, né? Bom, começamos. Ó, olha só onde que ele veio, ó. Ele veio aqui no Rio Zancudo, essa missão aqui, se eu não me engano, é um aqui, que vem os Insurgents e vem um helicóptero que tem uma metralhadora bem OP, eu vou estar subindo até lá agora, ó. E tipo assim, vocês viram que eu iniciei a missão aqui do fliperama, né? Eu estou bem longe do Bunker, o meu Bunker, ele é lá do lado do Zancudo, né, do Forte Zancudo, então se eu tivesse iniciado de lá já seria mais rápido, né, tipo assim, eu chegaria lá mais rápido e tal. E isso aí vai influenciar no teste, mas tipo assim, as missões de suprimentos do Bunker sempre vão ser aleatórias, tá ligado? Então sempre vai dar um tempo diferente pra mim e pra vocês. Então isso daí eu acho que não conta muito. Eu vou puxar uma culo aqui agora que o negócio vai ficar doido, né? E rapaziada, sinceramente, se tem uma coisa que faz muito tempo que eu não faço é isso aqui, reabastecer o Bunker, tá ligado? Roubar os suprimentos. E é algo que eu sempre optei por não fazer, tá ligado? Sempre comprar os suprimentos e tal. E no final desse vídeo vocês vão entender aí o porquê disso. E tem uma coisa, rapaziada, uma dica que eu dou pra vocês, vocês que fazem missão de suprimento aí, mano, o Akula é o veículo pra vocês fazerem isso, hein, véi? Que pensa no helicóptero bom. E não só roubar suprimentos, né? As entregas, tudo em geral, entregar tudo quanto é tipo de missão que envolve esquemas e viagens, né, pelo mapa, eu acho que vale muito a pena vocês usarem o Akula, terem o Akula, né, velho? Ah, falando isso de Akula, então eu vou arrebentar todo mundo aqui no Akula mesmo, mano, ó, que eu já tô atrasado mesmo. Ih, apesar de que eu tenho que chegar lá pertinho, vamos ver. Ih, eu vou ter que pousar lá. Aqui aparece esse helicóptero aqui, ó, esse Valkyrie, que ele é muito forte, mano. Se eu tivesse por terra aqui, ele ia me dar cada tiro com a metralhadora dele, só que aqui foi mais rápido, né, porque eu já abati ele. Mas se vocês pegarem esse tipo de missão e tiverem solo, mano, o cenário vai ser diferente, velho, que vocês vão passar raiva com esse helicóptero aí, provavelmente. Ai, eu tô explodindo é o suprimento aqui, deixa eu explodir esse cara aqui, ó. Ai, suprimento fica longe. Suprimento não, né, Insurgent, que tá com os suprimentos, né. Acho que aqui já foram todos. Agora é só a polícia aqui que vai me atrapalhar. Ó, ele tá na ponte aqui, então eu vou aproveitar e já vou fazer um pouso tático aqui, ó. Ó, segura, segura, já pouso aqui, ó, 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 aí, ó. Bora, aqui nós é o toque no helicóptero de vez em quando, hein. Eita, nós. Na arma nós é ruim, ó, conforme vocês podem ver. Mas no helicóptero até saem algumas coisas de lantrinha, tem gente que vai atirando de trás aqui. Bora. Eu esqueci de matar os caras, velho. Eu fiquei me preocupando só com a polícia. Ai. Nossa, dei bem na cara, né. Bom, vai, deixa eu matar esse mercenário aqui. Vai, marginal. Olha o Insurgentezinho aqui, brabo, brabo. Vamos pegar aqui, ó. Olha só, a sessão que eu tô aqui tá tranquila, né. Recomendo vocês fazerem esse tipo de missão aqui, esse tipo de entrega em sessões mais ou menos vazias, né. Entrega de suprimento, né, porque entrega da mercadoria, do estoque, dos esquemas, do motoclube e tal, de muamba, mano. Sinceramente, eu recomendo fazer em sessão lotada, tá ligado? Pra quem já tem certa experiência, porque vocês vão ganhar mais. E vai ter uma adrenalina ali, mano, muito da hora, tá ligado? Aqui eu vou cortar por dentro do Zancudo, ó, sinal global. Então, acabando esse sinal, todos da sessão vão saber que eu tô com o seu suprimento. Nossa, eu vou cortar, tem três pessoas aqui perto do Zancudo, hein, mas eu tô nem aí. Tem um jato no ar também, né, ó. Eu acho, rapaziada, que nós iremos ter que fazer três entregas, três missões ao todo, pra gente encher o bunker no máximo. Tipo assim, pra vocês fazerem três entregas, mano, demora, tá ligado? Por isso que eu quero fazer esse vídeo, mano, pra mostrar a real diferença aí de tempo, né, entre você roubar os suprimentos ou fazer dinheiro e comprá-los, né. Ixi, pensei que os caras estavam indo atrás de mim já, ó. Quer dizer, tem o mercenário aqui atrás de mim, né, vai. Aí, agora eu já tô perto do meu banco, se vocês se aproximarem daqui, vocês não tem a morar a vida, que eu vou dar tanto de tiro no seis. Aí, ó. Ó, até agora deu seis minutos, mais ou menos. Olha só, já encheu ali uns 40%, né, uns 35%. Eu vou vir aqui, vou iniciar mais uma já, ó, ó. E o povo tá todo vapor aqui, ó. Tava desativado até agora. Mas vamos voltar pro assunto aqui, ó. Roubar suprimentos. Essa vai ser a nossa segunda missão. E tem um negócio também, né, rapaziada, que esse teste aqui tá sendo feito comigo sozinho, né. Ninguém tá me ajudando aqui a pegar suprimentos, então vai demorar um pouco mais. Nossa, eu desliguei na cara do cara, mano. Mas, olha só, essa missão aqui eu sei qual que é também. Provavelmente é a que tem os Cargobob e uns dois tanques que você tem que pegar com Cargobob. Vai ser bem legal também. Eu já vou pegar o Opressor aqui pra ser rápido, ó. Muitas coisas vão influenciar, rapaziada. Vai influenciar se você vai fazer isso aqui sozinho. O que você faz aí com seus amigos, esse tipo de entrega, de busca de suprimentos. É, aonde as missões vão vir, vão influenciar também. Se você tem as melhorias do bunker. Então tudo isso acaba influenciando no tempo que leva pra encher o bunker, né. Olha só, já estamos chegando ali, ó. Já vou pegar um outro aqui, tá. Ah, não, vou pegar todo mundo na Opressor, que se dane, ó. Já vai todo mundo. Tanto de militar é isso aí, ó. Não sei o que os caras inventam de fazer a operação militar aqui em cima. Vocês sabem que só tem marginal em Los Santos. Mas tá bom. Não, tô com medo de explodir os suprimentos aqui, ó. Pera aí, os caras estão militarizados. Eu vou ficar militarizado também, né. Deixa eu ver isso aqui, ó. Bora, filó, treia, ó. Eita. Nossa, eu sou muito ruim. Sou muito ruim no time, meu Deus. Bom, olha só. Como vocês estão vendo aí o tanque ao suprimento aqui, eu tenho que pegar um helicóptero que eles me fornecem aqui, ó. Os caras me fornecem até um helicóptero pra me levar o negócio. Mas cadê? Será que eu explodi? Ah, tá. Vamos subir e voa aqui com o Cargobop, que é um helicóptero bem da hora, por sinal. Já chega o trem de pouso. Trem de pouso, não. A cordinha, né, aqui, ó. Já vamos pegar essa belezura aqui, ó. Que vai nos trazer dinheiro. Ó, 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 ó. Aí, vai bater. Bateu. Opa, opa, opa. Aí, vamos. Vambora. Bom, agora é só a gente chegar bem tranquilinho aqui, ó. Colocar ele aqui. Aí, ó. Poderia ter feito melhor, né, ó. Deixa eu pegar aqui. Pegar ele de novo, né, ó. Aí, ó. Pega ele aqui, ó. Será que eu vou ter que entrar lá pra entregar? Ih, ó. Não precisei. Até agora, 13 minutos. Ó, eu sabia que ia acabar sendo 3 missões mesmo, porque eu enchei ele completamente, ó. Então, a gente vai pra terceira aqui agora, ó. Que com certeza, com essa última, a gente já enche, né, hein. Então, isso é um total de 3. Até agora, já levamos uns 14 minutos, né, ó. Aqui, ó. Clique pra entrar. Reabastecimento. Roubar os suprimentos. Bora que bora. Vou pegar o press aqui daqui do lado já, ó. Esse daqui é o Insurgent, se eu não me engano. Ah, não. Esse aqui, eu acho que é uma peruazinha, ó. Uma van, né. Uma vanzinha. Eu vou pegar esse jato aqui desse militar aqui já, ó. Por isso que eu gosto desse bunker aqui do lado do Sankudo, rapaziada. Quando eu comprei ele, eu já pensava nisso daí, tá ligado? Eu pensava, vou comprar esse daqui, porque eu vou ter um hangar aqui. E quando eu tiver as aeronaves, né, que na época não tinha, né, os helicópteros e os aviões. E aquele bunker ali do Sankudo é o que tem a segunda melhor localização, né, em questão de mapa. Estamos sobrevoando o local aqui já. Já vou fazer a... Eita, nossa, a base já bateu em mim aqui, ó. Aqui, ó lá, ó. Veio a vanzinha mesmo, ó. Eu conheço todas as missões de suprimento, véi. Cê é louco. Todas não, né, porque tem uma lá que até que aparece uma nave espacial, né, uma nave alienígena. Só que aquela lá você tem que ter 500 missões de suprimento feitas pra vier, se eu não me engano, véi. Ó a vanzinha, que coisa bonitinha, ó. Ó, começou, começou. Ai. Ih, vieram logo os motoqueiros aqui agora. Toma já na cabeça, sua filã. Ô, vai bater mesmo? Tá doidão? Essa missão aqui vai ser tranquila, né, só não vai ser tão rápida, porque a van, o máximo que ela pega de velocidade é isso aqui, ó. Mas tá bom. E também, ó, eu poderia estar escutando umas músicas aqui, ó. Nossa, ó, vocês poderiam estar ouvindo screenings aqui, só que eu mutei pra fazer o vídeo aqui. E vocês que faz dinheiro honesto ainda do GTA, né, porque eu sei que tem uns pilantra aí que não faz dinheiro honesto. Mas pra quem faz dinheiro honesto, mano, que tem que ficar deslocando pra um lado, pro outro, mano, coloca uma música aí, escuta uma música, tá ligado, do rádio. Vocês que jogam no PC, vocês têm a rádio pessoal, então ainda é mais da hora ainda, né. Mas mesmo quem é do console aí, mano, o GTA tem bastante música legal aí, né. Chegamos, rapaziada, chegamos aqui, ó, que eu já dou uma driftada, ó. Bom, 22 minutos, mais ou menos, a gente levou pra conseguir encher o bunker. Então foram levados 22 minutos pra gente fazer isso aqui, uma média de 20 minutos, né, quer dizer, não foi uma média, né, mas mais ou menos 20 minutos. Vamos aqui estar solicitando o Terror Byte, que agora vai ser a segunda maneira, que vai ser comprando suprimentos. Mas tipo assim, eu não vou só chegar lá e comprar, né, porque eu tenho dinheiro pra comprar. Mas essa segunda maneira consiste em nós fazermos dinheiro pra pagar esses suprimentos, né, que custam 75 mil. Tá em promoção essa semana, mas custa 75 mil, né, ó. E qual que vai ser a missão que eu vou fazer pra conseguir ganhar o dinheiro pra pagar esses suprimentos aí e mostrar se seria mais rápido dessa forma ou a forma de roubar suprimentos. Basicamente eu vou fazer a missão de pegar um veículo pro galpão de veículos, né, e eu vou iniciar o timer agora, ó. Pera aí, deixa eu só entrar no Terror Byte aqui. Bom, iniciei o timer aqui de novo, ó, e olha só, eita, né, bom, vamos lá, tô com o negócio fundado aqui já, vou vir aqui em exportação de veículos, vou localizar um veículo, vou pegar essa opressor aqui de dentro, ó. Tá num monte de profissionais uniformizados, não sei qual que é essa missão, é só comprar aqui, ó. Isso aqui, ó, eu vou gastar um tempo aqui, mas esse aqui é tempo mínimo, né, rapaziada, aqui eu vou pegar essa opressor aqui de dentro já e vamos lá. Conforme vocês viram, tem mais de um opressor, né, deixa eu levar aquele guarda ali só pra não perder. Ah, nem ferrando. A missão aqui veio muito próxima, rapaziada, eu nem vi. Como vocês viram, eu estava com o Terror Byte estacionado ali no Forte Zancudo, e o próprio veículo da importação e exportação veio ali no Forte Zancudo também. Então, pra não comprometer o teste, pra não ficar muito fácil pra essa parte do teste, eu vou iniciar a missão novamente, pra vir um veículo mais distante de onde eu tô, e pro tempo que eu levar durante a missão, ficar mais próximo do tempo que vocês levam aí na realidade, né. Mesmo sabendo que varia de missão pra missão o tempo que é levado, mas esse daí eu achei que veio muito próximo de onde eu tava e ia comprometer esse teste, tá ligado? Então eu tive que esperar os 10 minutos e iniciar a outra. Bom, rapaziada, já coloquei o cronômetro ali agora, ó. Tá bom, essa daqui, eles não conseguiram a localização do veículo nessa daqui, então eu vou ter que se basear na localização dele através dessa foto aqui, ó. Eu já sei onde que é, é pra lá, ó. É nas antenas parabólicas, sei lá, isso aí não é uma antena parabólica não, né. Nem sei que tipo de antena é essa. Essa missão aqui, se eu não me engano, é um carro azul que vem ela, né. Ah, não, acho que quando é um carro azul, se eu não me engano, é um carro mais forte, mais potente. Esse aqui é um Starling, na verdade é um carro mais novo, né. Ah, não, é uma... é... é verde, é verde. Vamos lá, vamos pegar ele aqui, ó. Bom, já pula essa rampinha aqui, ó. E tem uma coisa, rapaziada. Esse carro aqui vai me pagar 80 mil, mas vai me pagar 80 mil se eu não danificar ele, né. E provavelmente vai vir gente aqui pra... vai vir NPC aqui pra pegar ele. Pra dar tiro nele, então quando ele vier eu vou ter que sair do carro, né, pra não tomar dano. E também, rapaziada, essa parte do teste aqui vai incluir eu entregar o carro lá no galpão de veículos e eu ir vender ele também, né. Tunar ele e ir vender pro cliente que for comprar, né. Só assim eu vou estar com o dinheiro em mãos, né. Vou ter ganhado 75 mil com o carro. 75 mil não, 80 mil, né. Que com esse carro aqui a gente vai ganhar 80 mil, né, se for um carro de padrão alto no caso. O que já é o suficiente pra nós pagarmos o estoque do bunker, né, completo. Ainda sobra 5 mil ainda. E também esse 5 mil pode ser, tipo assim, um limite a mais que você tem. Por exemplo, você pode bater o carro até você tomar 5 mil de dano, por exemplo. Porque ainda assim você vai conseguir pagar o bunker, pagar o estoque do bunker, eu digo, numa boa. E aqui é o seguinte, rapaziada, não bateu. Não veio NPC atrás de mim nessa missão. Mas foi uma missão que veio longe, né, da onde eu tenho que entregar ele lá no galpão de veículos, né. Então eu acho que essa daqui dá pra gente ter uma média boa. Dá pra gente ter um exemplo bom de como seria, de quanto tempo levaria, né, cada missão dessa. Agora eu vou pegar ele e vou ir vender ele, né. Que tem que ser incluído isso daqui, né. Deixa eu só achar ele aqui, ó. Cadê? Bora. Aqui, ó, não gasta tempo não, ó. Eu, tem hora que eu gasto tempo, eu quero tornar ele certinho e tal. Mas aqui, mano, quando você quer fazer um negócio rápido, precisa gastar tempo não. Coloca qualquer coisa aí, ó. Pronto. Ó, a entrega que veio aqui pra gente, veio uma entrega de 3 quilômetros. Então não é tão longe, mas também não é tão perto. Eu acho que essa entrega aqui vai ser lá perto de onde? Perto de Del Perro, se eu não me engano. Ah, não, eu acho que é de Vinewood essa daqui, né. Oh! Bati, bati, bati. Tomei 500 de dano, ó. Tem um cara vindo na minha direção aqui já. Então já, né. Ó, ó o carro que ele tá indo. Nossa, ele tá me dando dano. Putz, ferrou. Acho que tem que ser sabendo a cara dele. Oh! O cara vai explodir o carro, rapaziada. Nossa senhora, tem que ser muito rápido isso aqui, hein. Eu tenho que pegar e acertar um tiro. Nossa, já era, perdi o carro. Cadê? Ainda bem que eu acertei bem na cara dele. Peguei. Bora. Peraí, ele vai nascer mais uma vez? Então já é melhor ficar esperto, né. Cadê? Veio longe. Ó, já tomamos um susto aqui, rapaziada. O que ferrou mesmo foi porque ele estourou o pneu. E quando ele estourou o pneu, o carro bateu ali, eu já perdi o controle, velho. 96 mil, né, entrega. Vai valer 76 mil, né. Porque é menos 20 mil do custo que eu usei pra atunar ele. Peraí, tem uma opressa no ar, né, ó. Aparentemente não tá querendo me rebentar. Então aqui eu vou ganhar 76 mil. Ainda tá positivo ainda, né, do valor que eu preciso, né. Que eu preciso de 75 mil pra pagar de boa lá, tranquilo, né. Ai, é, agora tá mais, né, tá mais perto do limite ali que eu posso coisar. E o cara tá vindo atrás, ó. Colocar umas bombas adesivas no caminho que eu quero ver, filho. Vai saber se não pega nele, né. Tá tendo explosão ali atrás, hein. Aqui, ó. Já chegamos aqui na mansão do Ademar, que é o nome do cliente, ó. Bom, tá entregue, tá seguro. O dinheiro vai cair na nossa conta. Olha só, rapaziada. Aparentemente deu 8 minutos aqui até agora, né. Então já foi bem mais... Nossa. Dá o fora, dá o fora. Eu ia explicar pra vocês, mas os caras... Hoje os caras tá querendo atrapalhar, rapaziada. Vocês já conseguem ver que foi bem mais rápido, né. Que o outro foi 22 minutos, né. Mas pra falar a verdade, eu acho que a média ali seria de 20 minutos pra encher o bunker sozinho. E de 10 minutos pra fazer essa missão de ir pegar o carro e entregar ele aqui, né. No geral, acho que seria 10 minutos. Então, rapaziada, o que a gente basicamente conseguiu ver com isso? A gente conseguiu ver que se a gente for lá no bunker pra fazer as missões de suprimento pra encher ele no máximo. A gente vai fazer 3 missões na maioria das vezes. E vai demorar uma média de 20 minutos. Só que se ao invés disso você optar aí por comprar o suprimento e fazer o dinheiro pra pagar o suprimento. Fazer o dinheiro, no caso, dessa forma de você roubar um veículo, vender ele. E pegar o pagamento que você receber. E investir nos suprimentos do bunker, que custam 75 mil. Basicamente, você não gasta nada do dinheiro que você já tem. E consegue economizar um bom tempo aí, fazendo apenas meio que uma missão, né. Porque meio que é quase que uma missão unificada, né. Porque você só tem que roubar o veículo e depois levar pra vender. Na hora de você levar pra vender, vai ser bem rápido. Lógico que você pode se deparar com contratempos aí por toda a Los Santos, né. Porque pode aparecer alguém querendo destruir, querendo te atrapalhar, igual apareceu pra mim aqui só nesse vídeo. Mas se você for parar pra pensar, se você for roubar suprimentos, como vai ser mais de uma missão se você estiver sozinho. Você vai estar mais sujeito ainda, você vai estar mais exposto ainda a outros jogadores te atrapalharem, né. Te explodirem. Sendo que se você roubar um veículo e entregar ele, você ainda assim, ainda vai estar exposto. Mas vai ser menos, né. O tempo que você vai estar correndo perigo, né. Então quais são as considerações finais, rapaziada. Basicamente, vale muito mais a pena nós comprarmos suprimentos pros nossos esquemas. Porque você economiza um bom tempo. As missões, no geral, são mais fáceis e mais rápidas. E menos estressantes até. E você tem tempo pra ir fazer outras coisas, né. E ganhar dinheiro de outras maneiras aí no GTA V Online, né, velho. Bom, rapaziada. Então, estamos chegando ao final desse vídeo. Caso você tenha gostado aí, considere deixar um like. Ajuda bastante. Caso você seja novo por aqui, mano. Se inscreve aí pra gente chegar até 1 bilhão de inscritos. Até sexta-feira que vem. Confira outros vídeos aí pelo canal também. Se você gostou desse aqui, acho que você vai acabar gostando de outros. Mas é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. E é isso. Tchau. Tchau.